No dia 21 e 22 de dezembro, eu vou estar no Centro de Congressos do Casino da Madeira, com a Orquestra Clássica da Madeira, a fazer um concerto de Natal do Diário de Notícias, às 8 da noite. Não percam, vai ser mesmo muito especial. Um beijinho e até lá!